Olha o que aconteceu nas últimas horas, um homem foi vítima de assalto, isso foi hoje pela manhã, aqui em Cascavel, aqui próximo da rodoviária também. Durante o roubo, ele ainda foi agredido pelo bandido, ou pelos bandidos, e muito agredido, uma violência absurda. Bem ali, São Paulo, esquina com a Tancredo Neves, onde está a Daiane agora, vai contar para nós a situação. Temos informação sobre o estado de saúde dessa vítima de assalto, Daiane? Olha, ele não teve ferimentos graves, viu, Valdinei? Mas claro que o emocional está muito abalado, inclusive já registrou o boletim de ocorrência, já conversou com o delegado, na delegacia de polícia civil aqui de Cascavel, passou todas as informações, e o GDE está investigando a partir de agora. Isso aconteceu bem aqui, ó, na esquina da Tancredo com a São Paulo, bem comecinho de manhã, viu, Valdinei? Por volta ali das seis da manhã. Esse rapaz estava aqui, nessa região, quando foi abordado por pelo menos quatro homens, que fizeram menção de estarem armados, e que agiram com muita violência, com muita truculência. Aqui nessa região, é uma região conhecida já de comerciantes, de moradores, por ser bastante perigosa, por ter, né, bastante moradores de rua, e também essas situações aí de violência. Inclusive, estou aqui ao lado de um morador, ele que trabalha também aqui nessa região, o Jonathan, e que vai falar com a gente, inclusive presenciou o corre-corre pela manhã, né, Jonathan Boatá? Sim, foi uma correria toda, né? O rapaz sofreu bastante, apanhou, né? Foi uma covardia que fizeram com ele, né? A gente presencia muito disso aqui nessa região, porque é uma região que ela é simplesmente abandonada pelo poder público. Aqui eles vêm, fazem uma operação, somem por 20 dias, volta tudo de novo, então passa prefeito, passa vereador, ninguém resolve. O problema, ele persiste, ele continua, e o tráfico de drogas, ele aumenta cada vez mais aqui na região, né? Então, a nossa situação de moradores aqui dessa região é insegurança, total insegurança. A gente não tem segurança pra sair à noite, a minha esposa tem meu filho, às vezes, quer caminhar na ciclovia, não tem segurança nenhuma pra sair na ciclovia. Você não tem segurança, escureceu, acabou a segurança. Durante o dia, ok, durante a noite, e não vemos uma viatura, né? Nós não vemos uma operação mais, já faz uns 20 dias que teve uma operação aí, agora só passa helicóptero, não passa mais nada, nem viatura você vê. E se você liga, não te respondem, não te atendem da maneira que deveria atender nós, né? E chama atenção, porque esse caso aqui desse assalto aconteceu em plena luz do dia, era comecinho de manhã, né? Ah, é triste, né? Por ser de dia, né? Pra você ver como a insegurança, ela está nessa região. Ela tá muito forte. Tanto que, aqui, a gente sabe, é empresas sendo roubadas, pessoas sendo assaltadas, pessoas sendo esfaqueadas, entendeu? Isso tudo por usuário de droga. Então, não tem uma segurança eficaz contra o tráfico de drogas. A cobrança de vocês, comerciantes e moradores aqui, é que tenha mais policiamento. Totalmente, né? A gente, na verdade, gostaria que resolvessem o problema, né? Porque a gente sabe que o usuário de droga, ele não é só usuário, é um problema social isso. A gente sabe que isso vem da prefeitura. Então, a gente vê o descaso da prefeitura a respeito disso. Então, eles estão, tem o centro pop, tem o lugar que o pessoal fica, mas isso não tá resolvendo a vida deles. Entendeu? Então, tipo assim, aí jogam nas costas da segurança pública, a segurança pública joga nas costas da prefeitura e, no final, ninguém acaba resolvendo nada e, infelizmente, acaba acontecendo isso. Um cidadão vindo do trabalho ou indo para o trabalho, que era de manhã, a gente não sei te dizer, e acaba sofrendo esse tipo de violência. E se ele tivesse morrido, seria mais uma vítima da sociedade. Quem, essa morte dele, seria na conta de quem? Da prefeitura, segurança pública? Como que é o seu nome, companheiro? Jonathan Souza da Silva. Jonathan, ele mora aqui, inclusive trabalha nesse comércio bem aqui na esquina. Jonathan, obrigada pela participação aqui com a gente. E essa situação, né, está sendo investigada, Valdinei, pelo GDE, que é o Grupo de Diligências Especiais da Polícia Civil. O que eles sabem até esse momento é que são quatro pessoas envolvidas. Um está preso e o delegado traz os detalhes para a gente. Olha só. A vítima relata que foi abordada por quatro indivíduos, sendo que um deles a agarrou pelo pescoço e o outro tentou puxar seu rosto, né, e levaram a quantia ali de aproximadamente mil e duzentos reais. Um dos indivíduos foi preso em flagrante pela equipe da PM e conduzido até a central da décima quinta, e os outros ainda não foram localizados. As diligências seguem durante o dia agora para identificar e localizar esses indivíduos. Caso sejam localizados, ainda vai se averiguar a possibilidade da prisão em flagrante, ainda na data de hoje. Caso não sejam localizados, as investigações vão seguir no sentido de identificar e depois levá-los ao Poder Judiciário. É, Valdinei. Uma situação bastante complicada, né, que chama a atenção de todos os moradores, de todos os comerciantes, das pessoas que estão aqui nessa região à mercê. A gente acabou de ouvir também, né, a entrevista aí do Jonathan, ele que é morador, que trabalha aqui nessa região, que inclusive presenciou essa correria aí no começo da manhã e essa covardia, né, palavra dele mesmo aqui para a nossa equipe. Então a gente segue também acompanhando, monitorando essa situação. A polícia até esse momento não tem mais desdobramentos, segue a campo com os investigadores do GDE, né, o grupo de diligências especiais da Polícia Civil, uma pessoa segue presa, suspeita de estar envolvida, e segundo o delegado, ao menos quatro participaram dessa ação. A gente segue monitorando e a qualquer novidade a gente traz também aqui na nossa programação, Valdinei. Esse é um ponto onde tem um movimento muito grande pedestre, de ciclistas, né, Dai? Porque, assim, durante a noite, durante a manhã, quando o pessoal está fazendo suas atividades físicas pela Tancredo Neves, seja de ciclismo, caminhada, sua corrida e tudo mais, sem contar com os trabalhadores que saem de manhã, antes do dia clarear, passam por aí muitas vezes a pé, indo para os seus trabalhos, e estão também, né, de uma forma vulnerável na Tancredo Neves. E é uma região onde nós já mostramos, onde a população já reivindicou empresários de todo tipo, de todo setor aí, cobrando um pouquinho mais de agilidade, né, e que algo possa ser feito para minimizar essa sensação mesmo que o pessoal diz. É uma sensação de insegurança. E toda vez que acontece uma situação como essa, um crime como esse absurdo, isso só reforça. E nós estamos aqui para mostrar, não para criar um desespero na população. Pelo contrário, a gente está aqui para mostrar, para cobrar, para ver um resultado, para algo ser transformado positivamente aí para a comunidade. Obrigado, viu? E é compreensível a revolta do Jonathan, dele e de outras pessoas que estão acompanhando a gente. Conhece bem esse trecho aí. Obrigado, Dai. Daqui a pouco eu volto. Murilo, continua lá no cruzamento? Da Piauvesan? Tá. Murilo, segura aí, eu vou falar do Irani, eu já volto contigo para...